Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio comentar do mais novo rumor do casal que tá, assim, pipocando no mundo do K-pop, que é Jackson e o Ki. Gente, se você estava no Twitter ontem e você foi assolado com várias teorias e várias coisas e novas informações desse novo casal, porque, afinal de contas, nesse elenco de Keep Running tá dando muito pano pra manga. Todo mundo achava que o Chip Serra era o Lucas e o Ki, mas, pasmem, era Jackson e o Ki. Ninguém tá entendendo nada. A gente teve um expose de que aconteceu aí no Weibo, né, na noite de ontem e todo mundo ficou, assim, em choque. E a gente vai explicar tim-tim por tim-tim, desde que o que os paparazzi estão falando e os veículos de mídia que noticiaram esse casal disseram que aconteceu os eventos, até a galera também que já tá dizendo que isso é mentira e que já tá aí refutando as informações que foram trazidas. Então fica até o final pra você entender, se você caiu de paraquedas aqui, não tá entendendo nada. E se você já caiu nesse canal, tem muito vídeo de casal por aqui, então já maceta esse like, já se inscreve e já deixa seu comentário pra engajar, porque é de graça! Não te custa nada e o dedo não cai. O dedo não cai também de seguir a gente lá nos nossos Instagrams pessoais, no Instagram oficial do canal, na roxinha que a gente tá assistindo o drama reality show, a gente tá em todo lugar. Vocês só precisam procurar. Achar, gente, não é difícil. E no dia 22 de fevereiro, os HCs e Neverland foram chacoalhados com esses rumores de casal entre os dois grupos, né? Entre Jackson e Yuki. E a gente sabe como no K-pop isso ainda é um tabu, né? Essa questão de relacionamentos, principalmente entre dois idols. É um tabu enorme, muita gente não gosta, mas nesse caso a gente tá vendo até uma virada nessa situação. A gente tá vendo mais comentários positivos e a galera gostando do casal do que gente que não gostou. Mas o que aconteceu foi, né, no Ibo, né, que é a maior rede social chinesa, foi publicado um vídeo através de um paparazzi que mostrou toda a movimentação entre esse suposto casal. Aparentemente, ao final do ano passado, a Yuki chegou ali em Beijing e ela foi do aeroporto pro hotel e no hotel ela foi pega pela equipe do Jackson, ou seja, o motorista da equipe dele com o carro dele, levaram ela pro complexo de apartamentos onde ele morava, ela pernoitou por lá, passou a noite lá e no dia seguinte, quando buscaram ela de volta pro hotel, ela saiu do carro com um buquê de rosas. Ou seja, muito estranha, a pessoa não dormiu no hotel onde ela tava pagando pra dormir, dormir na casa de uma outra pessoa e ainda sair de lá com flores. Então a galera ficou, gente, o que diabos aconteceu aqui? E toda essa timeline aconteceu do dia 23 de novembro ao dia 25. E ao final desse dia, o Jackson foi pro aeroporto e a Yuki voltou pro hotel dela e saiu, aparentemente, da China pra Coreia no dia seguinte. E a galera já ficou, meu Jesus, porque assim, é pique pro J, tá? Tem foto, tem vídeo, então o povo ficou, o que aconteceu aqui? E quem tava achando essa combinação aí bem aleatória, gente, esse casal não é nem um pouco aleatório, afinal eles já são amigos há um tempo, porque eles participaram da terceira temporada do Keep Running, que é o Running Man da China. Eles tiveram diversas interações ao longo desse programa e eles se tornaram muito próximos, assim como o Lucas também. E eles tiveram diversas trocas dentro do programa, diversas interações que deixavam o público extremamente feliz, principalmente quando o Jackson deu o colchãozinho dele inflava, pra ela poder cobrir as pernas pra ficar mais confortável ali na gravação. Afinal, ela tava cheia de homens perto. Exatamente, e os dois ainda saindo de mãos dadas, ou seja, era uma interação que a galera já gostava muito dentro da temporada. E o Jackson é uma pessoa extremamente carismática, que ele conquista todo mundo, ele faz todo mundo amar, né, estar perto dele. Aí o Ki também, a mesma coisa. Então as interações deles eram extremamente amadas, e todo mundo tava sabendo disso, porque o Keep Running é um dos programas mais populares da China. Ou seja, uma coisa muito interessante também é que logo quando essa fofoca estourou, eles já ficaram e ainda estão em primeiro lugar no Search to Ebo. Ou seja, realmente é uma coisa que tá chocalhando a China, só que eu acho que as notícias chinesas demoram um pouco pra chegar aqui. Outra evidência é que assim, quando a galera começou a perceber que na verdade isso era um rumor, tinha foto, tinha vídeo, a galera começou a desenterrar certas coisas, como o fato que eles já eram muito próximos e amiguinhos ali nas gravações de Keep Running, começaram a anotar couple outfits, começaram a anotar coisas e acessórios em comum, então a galera começou a ficar, gente, será que a gente tá parado? Não é que eu realmente tenho um fundo de verdade nisso aqui. Mas talvez a maior evidência corroborando pra esse casal seja o próprio Exposed do Lucas. A gente cobriu o Exposed do Lucas a não muito tempo atrás aqui no canal, todo mundo sabe que o Lucas necessita afastado por causa de uma polêmica, onde aparentemente ele tinha tido várias namoradas, onde ele tava estorquindo, enfim, falamos melhor disso nesse vídeo. Só que no primeiro grande Exposed que ele levou, uma das supostas namoradas do Lucas escreveu uma carta imensa detalhando várias coisas do relacionamento dos dois, e em uma parte saltou os olhos da galera, porque há meses atrás a galera não tá fazendo a conexão. Mas agora que saiu esse suposto rumor entre Yuki e Jackson, meio que faz todo sentido. O Lucas me disse que sua agenda estaria cheia no próximo ano, e que ele se tornaria ainda mais popular. Talvez a gente não conseguisse se encontrar tanto mais. Pensando bem agora, parece que ele já estava me dando um aviso que não nos veríamos mais. Eu acabei brincando que eu viraria fangirl de outro idol famoso de Hong Kong, apenas pra irritar ele. Eu disse que antes dele eu era muito fã desse outro idol, e ele falou, tudo bem, a namorada dele é minha amiga. Fizemos um programa juntos onde a gente limpou nossas orelhas juntos. Ou seja, quem fez um programa com o Lucas, ele limpou as orelhas ali junto com ele, a Yuki, que seria o quê? Namorada de um outro idol, que é amigo dele, famoso também de Hong Kong, quem seria? O Jackson. Sabe quando... Por que que a menina que escreveu isso já sabia que isso... Sabe... Mas enfim, obviamente, né? Tudo parece que tá fazendo muito sentido, mas aí veio o quê? Certas incongruências. A galera começou a dizer que, na verdade, nesse período ali do dia 23 ao dia 25, eles não estavam na China, ou pelo menos eles não estiveram em Beijing no mesmo tempo, e que a Yuki, de acordo com as fotos, estaria com a mesma roupa durante três dias, o que soa meio assim... Será mesmo que ela não trocou de roupa nenhum dia durante três dias? E que, na verdade, o Jackson já tinha ido pra... E que, na verdade, o Jackson já tinha saído da China no dia 25. E isso são as incongruências, mas assim, os vídeos estão lá, as coisas realmente eram a galera do Jackson, era o complexo de apartamento do Jackson. Agora, procurados, os dois não deram nenhum sinal de vida. Nenhuma das empresas se pronunciou, nem a Cube, nem a empresa do Jackson. Mas aquela coisa é muito estranho, tipo, ter todas essas evidências jogadas de uma vez só, e a carta da suposta ex do Lucas é algo muito absurdo. É, porque foi um negócio que, tipo, a menina não vem falar isso agora, que tá rolando todos esses rumores. Foi falado meses atrás, na época do Exposed, então isso só corrobora mais com a história, faz mais sentido ainda, e tá deixando a galera mais perdida e mais confusa ainda. Será que as empresas vão falar alguma coisa aí nesses próximos dias? Será que eles vão falar alguma coisa? Ou será que vai ficar por isso mesmo? É, não é nosso lugar especular, mas é isso. Espero que vocês tenham entendido, mais ou menos, o que foi que aconteceu. Comenta aqui embaixo o que você acha desse casal, e vamos esperar os desobramentos do futuro, né? Eu acho que, no final das contas, ninguém vai negar ou dizer nada, porque eu acho que o Jackson já tá no patamar que ele não precisa ficar se explicando demais. Exatamente. Mas é isso, gente, vai seguir a gente nas redes sociais, comenta aqui no vídeo o que vocês acham desse rebuliço todo, você concorda com as pessoas que estão achando que é mentira ou não? É isso. Um beijo. Anião! E aí Se inscreva no canal.